Oração a Nossa Senhora do Amor Divino para alcançar uma graça. Ó Mãe Puríssima do Verbo de Deus, Esposa Imaculada do Espírito Santo, Rainha e Senhora do Divino Amor, Vovei para nós vosso olhar compassivo. Mãe de misericórdia, convertei-nos de nossos pecados. Mãe da Divina Graça, obtende-nos de Jesus vosso Filho todas as graças que sabeis nos serem necessárias. Faça agora seu pedido e depois fique até o final de toda a oração para receber a graça. Protegei a Santa Igreja. Dai-lhe uma liberdade segura e completa que a faça triunfar de seus inimigos. Estabelecei entre os povos e as nações, na sociedade e nos indivíduos, o domínio da verdadeira paz e da caridade cristã. Fortalecei nas famílias o espírito de sacrifício e vínculo sagrado do amor. Afastai de nós a heresia, os erros contra a fé, a dissolução dos costumes e perversão dos vícios. Suscitai em nossa paróquia e em nossa diocese numerosas e santas vocações sacerdotais. Defendei a inocência das crianças, convertei os pecadores, assisti os enfermos, valei aos desamparados, socorrei aos necessitados. E pelo divino amor, vós que sois a soberana Senhora e da divosa Rainha, levai todos os corações ao coração de vosso divino Filho. Assim seja. Amém. Reza agora três avemarias e que Nossa Senhora do amor divino conceda sua graça. Amém.